olha nós estamos dentro do colégio antiga escola naval é liberado o portão a gente pode entrar acabou virando um museu né quer entrar na escola vamos fazer uma matrícula mostrar o lustro o tamanho do lustro mas também é de acordo com o tamanho da escola olha o tamanzinho da porta da escola chegar até lá só pra vocês dar uma olhadinha olha o tamanho do lustro quantos estudou aqui hein mas quantos que já morreu também olha o tamanho da porta olha a escada do colégio a porta tá trancada mas dá pra ver olha o tamanho da escada estão ali olha o tamanho do pátio dessa escola olha o relógio olha o tamanho da escola olha o tamanho do pátio tão grande olha o tamanho do jacolor vamos ver se eu alcanço eles ali Alô, baby Levar vocês pra diretoria Tô chegando Vou dar uma corridinha Tão chamando eu lá Falando que tem uma noiva lá Segundo lugar que a gente vai Que tem uma noiva Isso significa o que, meu Deus? Que a Carol vai casar Ô glória Imagine o casamento Nessa escola E pra mim é um castelo, né? Olha o gato na corrente Segunda noiva Segunda noiva, hein, Sérgio? Segunda noiva nos nossos vídeos, né? Acho que tem algum significado É Não pode ser Alô Aqui Do lado da escola Um colégio de freira Agora eu vou apressar os passos Tá no 15 minutos pra me pegar De volta Nosso barquinho Ô glória Nosso Titanic Nique Nique Tchau.